Tô no sete anos Eu quero dizer que Não só a gente não tem nada Como a gente vai se sentir? Tu as é, que é bem? Mas a gente vai falar sim Caralho, né? Mãe, não tem nada de Deus Imagina hoje Então eu tenho que ir lá Daqui, um lá Daqui, um lá Daqui, um lá